Eu quero mostrar pra vocês o 111 dos meninos aqui da mecânica, do Fernando, Felipe, aqui da mecânica do Mais, caminhão deles. Gente, olha só, se o 111 não é rebaixadinho no chão. Não, eu vou mostrar o vídeo pra vocês do caminhão andando, é top demais. Pessoal, o celular é na mão, que eu esqueci o pau de selfie em casa, a cabeça de porungo, né? Olha aqui, pessoal, se tem condições, uma coisa dessa. Nossa, meu Deus do céu, deixa eu achar aqui um negócio pra me deixar o celular pra mostrar pra vocês. Como é baixinho o caminhão. Olha só. E o escape lá, ó, diretão, caninho pro chão. Muito top. Andando assim, bem legal. Eles ainda estão arrumando, sabe? Eles estão, tipo assim, restaurando, né? Eles já montaram o motor, tudo. Agora, acho que eles têm que dar uma ajeitada na caixa, alguma coisa. Mas é muito top. Muito legal mesmo. Eu quero mostrar aqui só pra vocês verem que baixinho que ele é. Olha só, pessoal. Olha. Vocês viram que baixinho que é, ó? Fica ali no chão, ó. Top de linha, né? Eu fiz o vídeo dele andando e eu vou mostrar aí pra vocês. Muito legal. Aqui hoje tem uma acalmada no frio, graças a Deus. Mas, meu Deus do céu, é muito frio. Bonitinho, né? Deixa eu pôr mais pra lá. Aqui, ó. Aí vocês veem melhor, ó. Olha, é bem baixinho, olha. Olha só. Bem baixinho, olha. Top. Vou mostrar aqui pra vocês o vídeo que eu fiz ele andando, tá bom? Não tá te grado. Eu volto a dar notícias aí pra vocês. Mas é muito bonito o 111. Carretinha dois eixos. Eles estão arrumando ainda, né, pessoal? Uma roda arraiada, ele, né, original. E o pessoal ainda tá arrumando. Carretinha dois eixos aí. E nós aqui, na expectativa do trezão ficar pronto. O importante é ficar tudo arrumadinho e bem feito, né? Isso que é o que importa, né? Mas é top de linha esse 111. Aqui do lado tem mais um também. Do senhorzinho que ele tá arrumando. O meu tio tem uns 111 desse também. Mas esse rebaixado aqui é uma graça, né? Só pra passeio mesmo, né? Pra trabalhar. Não tem como. Olha como é que vai andar. Top de linha. Não tá te grado? O povo aí trabalhando, trabalhando. Pegar o cepinho que eu peguei lá pra pôr o celular. Vamos guardar de volta. A gente pega as coisas que quer arrumar no lugar, né? Organização. O povo montando o outro aqui. Esse aqui é um... Aquele caminhão que tava ali. Que uma vez eu mostrei pra vocês, né? Que é um maçarique. Que é tipo um truque, né? Eles tão montando aqui também. Então tá te grado. Até depois. Eu volto a dar notícias aí pra vocês. Olha os 111 do povo aqui, rebaixado. Frentinha socada no chão. Carretinha arqueada. Olha os 111 do povo aqui. Ray氣os. Frentinha. 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 A CIDADE NO BRASIL